No Tag Games de volta Então gurizada Dessa vez ai vou mostrar pra vocês O link Onde tem todos os times brasileiros Pra vocês Conseguirem ai Editar os jogadores Então gurizada Vou mostrar ai pra vocês Os times e como vocês vão fazer isso O link ai ta na descrição E entrando nesse link Vocês tem ai todos os times do campeonato brasileiro Tá beleza Ta aqui o campeonato brasileiro Vamos entrar num time que não estava totalmente atualizado Palmeiras por exemplo Tem alguns jogadores que não estavam atualizados Vou ensinar vocês A fazer essa atualização Aqui ta o nome dos jogadores Tudo corretamente Tudo certinho Beleza Tudo de boa Mas ai vocês perguntam Como é que eu vou saber quem é quem É simples gurizada Mas ai vocês vêem aqui ó Pela idade Pela posição e altura Se tiver igual Ou parecido Mudando um ou dois números de diferença É o jogador É o jogador Tá ligado Por exemplo Sei lá O Natan Não sei se o Natan Tava o nome do jogo Mas ver Zagueiro 20 anos 1,88m É o Natan Tá ligado Daí vocês só vão ali No pés de vocês E alterem o nome Assim vocês vão fazer com todos os times Do campeonato brasileiro Trático Paranaense é a mesma coisa Que aqui ta tudo atualizado Então eu vou deixar o link na descrição Vocês veem E vocês mesmos fazem manualmente Eu não fiz Pra disponibilizar Pra download pra vocês Até porque tem Xbox PC PS4 PS3 Então Deixei o link pra vocês mesmos fazerem Já que a Konami Não foi Capaz de fazer isso pra gente Nós mesmos então Temos que fazer Essa atualização Beleza gurizada Então o vídeo foi rápido Foi só pra mostrar pra vocês Porque muita gente Estava me perguntando Então tá aí gurizada Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ainda assim não estão inscritos Um forte abraço E Falou